Oi, eu já tô aqui porque eu vou mostrar pra vocês como eu faço uma massa ao molho de limão com frango grelhado delicioso. É uma receita bem simples, bem rápida, que são poucos ingredientes, mas que tem alguns truques que fazem, nossa, ficar assim, deliciosa. Eu acho que esse frango, ele é assim, a combinação perfeita pra esse macarrão, tá? Eu vi essa receita como, como é que era o nome? Butter Lemon Chicken, que é um prato bem comum aqui nos Estados Unidos, é bem, enfim, tem tudo quanto é lugar. Mas eu achei legal também aproveitar esse molho do Butter Lemon Chicken pra fazer com o macarrão, pra fazer meio que um chicken pasta, sabe? Com molho de limão. Então eu vou mostrar pra vocês, já fiz essa receita algumas vezes, foi o maior sucesso, o frango fica delicioso, o melhor frango que eu já fiz na minha vida. E é muito, muito simples, tá? A quantidade de frango que você vai usar é a quantidade de frango que você quer fazer naquele momento. Não vai alterar a receita, a quantidade de frango aqui, tá? Então eu tenho aqui peito de frango, já temperei com sal e tempero seco. E o grande truque dessa receita é você passar, empanar o frango na farinha de trigo. Então olha só, aqui eu já tenho o filé de peito de frango temperado, eu temperei com sal e um temperinho seco, tipo Mr. Dash. Eu não gosto de deixar o frango muito grosso, tá? Eu gosto dele mais fininho. E você pode fazer o tempero que você gostar, de repente se você quiser deixar o frango por um tempo marinando, tem gente que gosta de deixar no iogurte, né? Pra ficar mais macio, enfim. Você pode fazer, não tem problema nenhum, você tempera o frango do jeito que você tá acostumado, do jeito que você gosta, com as coisas que você gosta, tá? E aí depois a gente vai passar esse frango na farinha de trigo. Não precisa de ovo aqui, porque não é um empanado. A gente vai fazer uma fina camadinha no frango antes de colocar ele na frigideira. Essa mesma dica da farinha de trigo vale pra você fazer tilápia, tá? Pra tilápia não quebrar, ela ficar perfeitinha, você passa um pouquinho de farinha de trigo ou maisena nela, uma camada fininha, sem ovo por cima, nada. É só a farinha de trigo que vocês vão ver. E aí também frigideira, tá? Então isso aqui é o passo do... Então o frango, ele é basicamente isso. Mas esse truque da farinha de trigo é imprescindível, tá? Faz toda, toda, toda a diferença nesse frango. Sério, vocês precisam testar desse jeito. Como eu falei, não precisa bater ovo, não precisa, enfim, misturar, né? Passar isso aqui no ovo antes da farinha de trigo, porque a farinha de trigo é realmente só uma camada fina. Importante, você só vai passar o frango na farinha de trigo quando você for colocar direto na frigideira, tá? Porque senão a farinha de trigo, ela vai absorver a umidade super rápido, vai ficar tudo... Ah, tudo empapado ali, não vai dar certo. Então, passou na farinha de trigo, coloca já direto na frigideira. Então por isso, frigideira bem quente, tá? Bom, daí pro macarrão eu vou usar penne, mas você pode usar a massa que você quiser, tá? Não importa. Vou fazer com penne, porque é o que eu tenho em casa. E pro molho, esse é um molho bem simples, tá gente? Então eu tenho aqui manteiga, suco de limão, aqui tem um limão e meio. Normalmente eu uso um limão só, o suco de um limão. Mas como eu tinha metadinha sobrando na geladeira, eu coloquei aqui também. Esse aqui é limão taiti, mas se você quiser usar limão siciliano, fica à vontade. Sal, pimenta, o azeite tá aqui porque ele vai junto com o frango. E aqui caldo de galinha, tá? Esse caldo eu já fiz, eu faço assim, uma quantidade grande, congelo ele em saquinhos. E aí depois, quando eu quero usar, eu passo pra uma garrafa. Deixa eu descongelando e passo pra uma garrafa. Então o caldo de galinha, ele faz diferença nesse molho. Você também pode colocar no seu molho creme de leite fresco, tá? Pra ele dar uma encorpada. Porque esse molho de limão, ele é um molho mais fininho, assim. Mais, vocês vão ver, mais suave. E você pode colocar um pouquinho de creme de leite, mas eu gosto sempre de usar o creme de leite fresco. Já fiz com, já fiz sem, das duas maneiras dão certo, fica delicioso. Então vamos lá. Como eu falei, massa, né? Vou usar a pene. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer pra essa receita é botar a água pra ferver, a água do macarrão, tá? Primeira coisa, porque vai demorar mais. O resto vocês vão ver aí que é bem rapidinho. Então ó, coloquei a água pra ferver, tá? Então quando ela começar a borbulhar, quando começar a ferver, eu vou colocar sal. Sal, apenas isso. Porque a água pra fazer macarrão é água com sal. Só isso, água salgada como mar. Não vai botar azeite, não vai botar óleo, não vai botar nada. Sal. E aqui nessa outra frigideira eu vou começar a fazer o meu molho, tá? Eu vou fazer o frango e o molho nessa mesma frigideira. Então é legal que você escolha uma frigideira mais altinha, assim. Porque dependendo da quantidade de molho que você fizer, pode vazar, né? Então eu vou usar essa frigideira aqui. Não é a minha favorita, mas é a que eu vou usar, tá? Então nessa frigideira eu vou colocar um pouco de azeite e vou esperar esquentar. Essa frigideira aqui, ela dá uma grudada. Então eu coloco uma quantidade, assim, um pouco maior de azeite, porque ela é... Ela dá uma grudada, menina. Então, assim, realidades, tá? Vou passar aqui em tudo nela e vou esperar ela aquecer, tá? Quando ela aquecer, eu vou colocar o meu frango. Então espera aí teu azeite aquecer. Enquanto isso, você pode dar uma empanadinha já no frango que você vai colocar aqui. Então tá, ó. Pega o frango. Tcharam! Passa ele aqui. Ó, você vai ver que vai grudar a farinha, ó. Tá vendo? É só isso aqui. Não é muito. É só, tipo, realmente a crostinha pra fazer, entendeu? Senão, não vai fazer essa crostinha. Enfim. E a farinha também vai ajudar na hora do molho, tá? Então por isso aqui é importante fazer este passo. E aí aqui, já bota na frigideira e deixa ela quieto. Então eu vou fazer isso com os meus filés e vou colocar na frigideira. Olha aí. Coloquei o frango. Como essa frigideira, ela dá uma grudada aqui no meio, eu coloquei ao redor pra evitar que isso aconteça, tá? E aí você deixa o frango quieto aqui. Aí daqui uns 5 minutos, você vai ver como é que ele tá. Se ele vai tá bem douradinho e tal. Quando ele estiver bem douradinho, você vira o frango e deixa ele dourar o outro lado. Enquanto isso, minha água aqui já tá quase no ponto da fervura que eu quero, tá? A minha dica pra você que quer fazer caldo de frango assim, você pode fazer o seguinte. Sabe quando você for fazer aquele empadão que a Shai ensinou maravilhoso? Que você vai cozinhar o frango, pra você desfiar o frango? Então, você pega aquele caldo que sobrou, né, do frango ali que você cozinhou e guarda, congela. Tem gente que congela em forminha de gelo e tal. Eu gosto mais de congelar em saquinhos ziploc, porque aí eu consigo congelar uma quantidade maior. Porque o caldo pouquinho ali, eu acho que não dá pra sentir o sabor. Eu gosto por bastante caldo quando eu faço, sei lá, um molho ou então carne moída. Enfim, você pode colocar o caldo realmente onde você quiser. Então, por isso que, das vezes que eu vou cozinhar frango assim, pra fazer desfiado, eu já reservo aquele caldo pra poder usar depois em outras preparações. E o legal dessa receita é que isso dá assim, pra dar uma mudada, dar uma incrementada. Eu gosto dessas coisas, assim, eu... Às vezes eu não sigo a receita à risca. Eu vou dando os meus toques, vou mudando algumas coisas, adaptando. Porque, né, nem sempre a gente tem tudo em casa, então acaba sendo mais divertido. A gente explora um pouco a criatividade. Coloquei o macarrão e aí você vai seguir a instrução da embalagem. Na minha embalagem aqui, você virou a cozinhar 11 minutos, então vou contar 11 minutos. E aí, ó, já virei o frango. Olha como ele fica tostadinho, gente. Aquela camada de farinha, ela não fica grossa, tá vendo? Ela é realmente só pra deixar ele bonitinho assim, ó. Viu que o frango cozinhou? Já tira ele e reserva, tá? Bota num prato assim do lado e reserva. Porque agora a gente vai usar essa frigideira aqui pra fazer o molho, tá? Então você reserva esse frango e não limpa essa frigideira. A gente vai usar ela assim mesmo. Baixa o fogo e coloca a manteiga, ó. Coloquei esse tanto aqui de manteiga. E vou tirar essas casquinhas aqui, ó, do fundo, tá? Você vai passando assim, ó, e vai soltando o fundo, porque aqui tem sabor também. Então a gente vai fazendo isso. E a farinha do frango, ela também ajuda a dar uma engrossada no caldo. Então você mistura. E aí, quando a manteiga derreter, você vai adicionar o caldo de galinha. Tem que ser líquido, tá? Não sei quanto tem aqui, mas tinha meia garrafa. Aí eu vou mexer e vou adicionar o limão. E aí, ó, é nessa hora que você vai deixar isso aqui ferver e reduzir um pouco. E aí você vai ver se você quer um molho mais líquido ou um molho mais encorpado. Por isso que eu falei que dá pra botar aqui também creme de leite fresco, tá? Com o creme de leite fresco, eu acho que o sabor, ele fica mais... Ele fica diferente, o sabor do limão, assim, ele não fica tão acentuado. Sem o creme de leite, ele fica mais cítrico, sabe? Eu não coloco o queijo aqui, eu só coloco o queijo, de repente, pra finalizar mesmo, ou direto na hora de servir, porque eu não acho que fica muito gostoso, porque o queijo dá uma derretida, mesmo o parmesão, ele dá uma derretida. Então, por isso que eu prefiro fazer dessa forma. E aí você vai esperar isso aqui dar uma reduzida. Aí você pode botar mais caldo, menos caldo. E depois é só acertar com sal e pimenta, se você gostar, tá? Então meu sal tá ali, minha pimenta tá ali, eu vou acertar daqui a pouco o sal. E aí, ó, fica de olho no macarrão, tá? Porque é bem rápido. E olha aqui como ficou meu frango. Nossa, gente, fica super suculento. É muito gostoso. Tá, então agora eu vou te dar duas opções do que você pode fazer com esse frango, tá? Se você não for usar esse molho pra colocar no macarrão, se você de repente não quer fazer um acompanhamento com o macarrão, quer fazer, sei lá, um arroz, você pode pegar esse frango que você tirou ali da frigideira, né, que você foi fazer o molho e voltar ele pra ali, tá? Você volta esse frango pra esse molho sem o creme de leite, você volta ele pra lá e deixa ele dar uma aquecida, assim. Não muito, porque senão aquela casquinha, ela vai ficar muito mole, porque fica uma fina casquinha. Vocês vão ver, é muito gostoso. Então se você não for fazer o macarrão, você de repente pode colocar o frango aqui na frigideira, ó. Você pode voltar pra cá, de repente colocar uns... umas fatias de limão, assim, pra decorar e tal. Você pode voltar. Como eu quero usar pra ser o molho do meu macarrão, pra ser tipo uma coisa prática, rápida, eu vou colocar um pouco, vou regar o frango com um pouco desse molho, e aí eu vou colocar, vou usar esse molho pra fazer o macarrão. Ainda não decidi se eu vou colocar um pouco de creme de leite aqui, ainda tô pensando. Mas, de qualquer forma, eu vou tirar um pouco, assim, só pra regar o meu frango que tá aqui no prato. Ó, o molho tá assim, meu macarrão já tá ali pronto, eu vou colocar um pouquinho de creme de leite, tá, gente? Desse fresco, esse aqui, tá? Vou colocar um pouquinho, só pra ele ficar um pouco mais encorpado. Vou dar uma fervida agora, pra ele dar uma encorpada. Geralmente, eu misturo tudo na mesma panela, tá? Porque eu acho que fica mais fácil, como o pene é uma massa que é boa, assim, pra que, né, tenha um molho que entra ali no buraquinho, eu gosto de misturar tudo na panela, eu acho mais prático, e aí cada um se serve, assim. É a vida real, entendeu? Tá vendo por que que eu gosto que seja uma frigideira alta? O creme de leite, eu não coloco muito, porque depois que ele dá uma esfriada, ele fica mais encorpado, então, você tá vendo, ah, ele tá bem líquido, assim, aí você bota uma caixa inteira. Eu acho que não precisa, mas aí vai do gosto de cada um, né? Então, vou deixar ele pegando o sabor aqui, e é isso, tá pronto. Fica pronto em 20 minutos esse jantar, é bem rápido mesmo. Hum, então aqui temos o nosso frango com o macarrão. E eu acho legal que você pode, de acordo com o que você coloca, a quantidade de caldo que você coloca, e a quantidade de creme de leite que você coloca, ele fica mais fino ou mais grosso. Eu faço muitas coisas no molho, vocês sabem disso. Então, eu vou colocando aos pouquinhos o caldo, e aí eu vou variando de acordo com o que eu tô afim. Às vezes eu coloco bastante creme de leite e menos caldo, às vezes eu coloco mais caldo e menos creme de leite. Eu vou variando pra ficar um pouquinho diferente. Agora mais aguardada de provar, né? Vamos ver se isso aqui tá gostoso. Gente, olha, olha isso aqui. Sério, fica sensacional. Na minha opinião, é a melhor maneira de fazer frango. Fica delicioso. Olha que delícia que fica esse frango. A pipa, coitada, ela tá olhando aqui porque ela ama, né? E aí ela não vai poder ter. Como vocês viram, é uma receita muito fácil de fazer, muito prática, com poucos ingredientes. Como eu falei, você consegue adaptar, consegue fazer de outras maneiras, com o molho mais encorpado, menos encorpado. Assim como o frango, você pode colocar ele direto na frigideira e deixar ele pegar ali mais sabor do molho, enfim. É muito gostoso, espero que vocês façam e principalmente o frango com essa crostinha aí de farinha de trigo que faz toda a diferença, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!